Oi, pessoal. Estamos todos em casa, de cabeça para baixo, conectados à escola, conectados com amigos. Estamos lá dentro, refletindo sobre o que acontece lá fora, sendo criativos, ficando emocionados. Eu quero que você saiba que o que quer que esteja sentindo, vocês não estão sozinhos. Todos nós estamos passando por isso juntos e eu queria compartilhar algumas das coisas que estão acontecendo comigo. Em nossa casa, estamos ficando bem bobas. Muita dança. Não há melhor maneira de passar o tempo ou colocar tudo para fora. Temos compartilhado vídeos com amigos que estão compartilhando conosco. Não perguntem. Estamos ficando bastante expressivos. Temos jogado muito desafio da empatia. Que coisas pequenas podemos fazer para tornar o dia de alguém um pouco mais feliz? Pequenos atos de bondade podem fazer uma enorme diferença e nos fazem sentir melhor também. Desafie um ao outro a fazer um ato de bondade todos os dias. Diga a alguém o quanto o sorriso dela te cativa. E ajude suas irmãs com as tarefas. E faça alguém rir. Lave a louça quando não for a sua vez. Quando alguém te deixar com raiva antes de você reagir, pense em como eles estão se sentindo. Sabe, coloque-se no lugar deles. Temos sido criativos. Muitos façam você mesmo, caseiros. Fazer coisas realmente anima o dia. Vamos começar com uma máscara facial. Nada me relaxa mais. Então, você apenas relaxa. Ah, e ouve uma boa música. Mas nem sempre tudo será fácil. Quero dizer, às vezes pode ser difícil. Quando tudo fica estressante, saudade da sua rotina normal, não é? Você deve ter esses dias. Eu fico tão cheia de emoções que às vezes eu fico irritada. Dias como esses são difíceis. Ok. Em primeiro lugar, eu não vou deixar isso me atingir. Estou tendo um dia de mau humor. E tudo bem, vai passar. E eu sei que minha família me ama, mesmo irritada. Meus amigos também, e sabem que eu amo eles. Então, ok. Segundo, eu vou respirar. Profundamente. Isso sempre ajuda. E terceiro, vou ouvir alguma música. E rabiscar. Não, escrever. Talvez um pouco de poesia. Ou uma história pra Chelsea. E às vezes, só estamos tristes. E tudo bem também. Acordei esta manhã me sentindo um pouco triste. Quero dizer, todo mundo se sente assim às vezes, não é? A chave é saber que vocês não estão sozinhos no que sentem. Todo mundo já sentiu como vocês se sentem em algum momento. E sabendo disso, eu me sinto melhor sobre quando não me sinto bem. Eu sinto falta dos meus amigos. Mas eu tenho passado muito tempo com a minha família. Quero dizer, estar com a família é um privilégio agora. Em seguida, vou separar malabarismos com... Bananás! Mandou bem, irmãzinha. Conseguimos mesmo. Bom trabalho. Aê, rainha! Eu amo minha família. Mas alguns dias, tudo pode parecer grande demais. E as preocupações acabam assumindo o controle. E aqui está uma das coisas que faço e que me ajuda muito. Todas as manhãs, quando eu acordo, antes de olhar meu telefone, ou me lavar, ou me vestir, eu medito. Isso me ajuda muito a manter o foco durante o dia todo. Eu medito por 10 minutos todas as manhãs, porque senão eu não aguentaria o meu dia. E a meditação me dá uma sensação calma e agradável. Me dá perspectiva. Conectem-se com seus amigos. Falem com sua família. Somos sempre mais fortes juntos. E vocês não estão sozinhos. Ok. O que eu devo fazer agora? Talvez um vlog do que deu errado na cozinha? Olha que foram muitas tentativas de fazer pão por aqui. Como vocês podem imaginar. Tcharam! APMT. APMT.